Olá! Muito bem, eu sou o Lucas! Eu não! Eu não sou o Lucas. Que engraçado! Olha só! Já chega tomando vaia! Respeita que eu sou mais velho. E para de tacar bolinha que fica fazendo barulho também. Sabe por quê? Hoje vai ter um monte de prenda pra fazer. O que prenda? É essa aí que o chão... Vai começar. Não! Em mim não, em mim não! Em mim não, em mim não! Eu odeio me sujar! Aguarde aí porque terá volta. Em mim não, em mim não. Você fez em mim? Eu tô sujo? Eu tô sujo? Não. Chega! Chega, cara! Chega! Vai cagar tudo! É, era pra ser um vídeo e virou um show de circo, né? Vamos lá, aqui ó. Olha a minha habilidade, ó. Tu sabe fazer isso? Hoje... Isso eu sei. Assim, ó. Hoje a gente vai fazer o desafio do pingue-pong. Só que é um pingue-pong com prenda, galera. É o seguinte, vou montar as regras. Vai cada um pro seu lado, vai pra lá. Eu sou o time Lilás. Não! Sou. Não! Eu sou o time Lilás. Eu sou o time Lilás. Eu sou o time Lilás. Lilás é minha cor preferida. Eu sou o irmão mais velho. Tchau. Eu vou te molhar. Olha só. Eu vou sair daqui. As regras são muito simples. Presta bastante atenção. Fala. Primeira regra. Você só vai conseguir ver esse vídeo se você estiver inscrito no canal Irmãos Neto. Se inscreve agora. Vai! Desce aqui. Uau, uau, uau. Pra ficar legal. Se inscreve no canal. Não é assim! É assim, ó. Todo mundo dançando comigo. É. Esqueci. Se inscreve no canal pra ficar legal. Isso aí. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai! 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 Se inscrevendo sem parar. Eu vou explicar a regra que é a seguinte. A gente precisa acertar os copos de água do adversário. Cada copo que você acertar é um ponto que você faz, ok? Então aqui, ó. Cheguei aqui. Cheguei aqui. Fiz direitinho! É assim que se brinca! Acertei! Eu senti doendo! Deve tá uma bolota vermelha aqui na minha teta agora. A gente precisa acertar o copo do adversário. Cada vez que a gente acertar o copo do adversário, o adversário tem que vir aqui e ler uma prenda. Tem prenda. Tinha que ter prenda. Tá nesses envelopes aqui. É o ping pong dos irmãos neto. Diferente. Então vambora, vamo começar. As duplas sou eu e Bruno. E o Graves. Vem, Bruno! Você e Gabriel. Sim, vamo começar. Calma, Luca! Uma, uma! Acertei! Acertei uma! Acertei uma! Olha aqui! Olha isso aqui! Eu quero ir pro canal do Whindersson. Whindersson, vamo fazer os irmãos Nunes. Cansei. Não quero mais não. Dá like aqui no vídeo. Se inscreve no canal porque eu vou fazer o canal com o Whindersson. Que isso? Vai me abandonar? Você saca as coisas tudo no lugar ali condicionadas! Sabe como é que se bebe água? Ô, Lucas, essa água é... Essa água é da bica. Isso, é da bica. Sabe como é que se bebe água é da bica? Assim, ó. Não! Voltamos. Regra é simples. Vai! Não, chega. Você vai... Uma bolinha de cada vez. Uma bolinha de cada vez. Você tem que jogar a bolinha pra ela quicar na sua mesa e acertar o copo. Tá bom. É que nem um saque. Só que você tem que acertar o copo. Eu sou o time Lilás. Você é o time Lilás, eu sou o time Laranja. Quem fizer três pontos vai ser a dupla vencedora, ok? Cada bola que acertar, a perdedora pega uma prenda. Quem começa? Eu. Vai. É assim, é assim? Assim! Assim? Isso. Mas aí é de primeiro ou pode dar um kick? Ele é muito burro, meu Deus! Tu tem que fazer faculdade pra jogar ping pong! Bate aqui! Tá direito na mesma barriga! Pronto! Vai! Confia! Valeu, Guga! Errou! Já começou se ferrando. Você também vai errar. Eu passei três anos na Escócia estudando esse jogo. Aham. Errou! Peraí, 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 peraí! Você tem dupla! Lukács! Vamo lá. Vai se precisar da bolinha. Errou! Errou! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Errou, Bruno! Nossa, errou por muito! Não! Vai! Eu aposto o meu canal que agora eu ganho. Que isso? Eu aposto o meu quanto o seu. Ganhei o canal de 21 anos de gritos. Não, não falei nada. Ele só cortou. Não, ele só cortou. Não cortou! Eu vou te dar o canal Felipe Neto Vlog. Ele desistiu. Ele desistiu. Ele lançou. Vai, vai, vai. Tem 300 inscritos. Eu sabia que ele não ia me decepcionar! Prenda! 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 Pode escolher a vergonha aqui, vai. Peraí, peraí, peraí! Eu quero a análise do Arnaldo pra saber se teve irregularidade no lance. Peraí, 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 peraí. Qual foi o número do seu copo, Felipe? Sete! Então eu vou te dar a prenda de número cinco. Não, é sete! Prenda de número sete? O que será que tá escrevido aqui? Isso não é uma prenda. Tem prenda que é legal. O que que é? Mas você ganhou uma jogada extra. Eu ganhei uma jogada extra. Eu ganhei uma jogada extra. Eu ganhei. Não, claro que não. Quem ganha uma jogada extra sou eu, né, produção? Não, não. É porque eu acertei? É, dupla de cara que joga outra, pô. Claro que é. Ah, vocês ganharam jogada extra. Que prenda é essa que eu ganhei uma jogada extra? É difícil pra caramba acertar isso, mas não é bom. Eu queria que ele, pô, dançar sua macarena nuca. Olha só, menos chororô e vai jogar. Errou. Vai, extra. Vai, jogada extra do Gabriel. Vai, Gabriel. Errou. Errou. Joga bem alta, pra ela ficar bem alta. Meu Deus, ele é muito bugado. É que eu precisava da energia do Gabriel, porque ele acertou uma. Agora ele tocou na bola e ó. Eu tô nervoso que eu tô perdendo. O jogo tá mentindo. Aprenda número 9. Lucas. Gabriel. Lucas. Não. Torta de chantilly no rosto. Ah, não. É com ele. Lucas. Ele já tá da cor do chantilly no... Lucas, o quê? Eu, hein? É a dupla. A produção avisou. É a dupla. Vocês estão com o chororô por quê? Tá bom já. Já tá bom. Tá bom, tá bom. Espera aí, espera. Deixa eu drenar um segundo. Eu não posso. O que vocês estão dialogando aí? Vai sujar meu cabelo? Tá chorando por quê? Não, eu tô fazendo jutsu do Naruto. Por quê? Pra ter paciência. A visão dele está comprometida, Bruno. É verdade. Pera! Meu Deus, gente. Vocês não sabem brincar. Rei do chantilly em ação. Pera aí. Felipe, agora depende de você, Felipe. Errou! Eu tô cego. Eu não consigo enxergar. Eu não tô enxergando nada. Eu tenho que ir de novo. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Não tô enxergando nada. Foi na trave de novo, cara. Acertei o 18 na trave. Eu já não sei mais se é Coriz ou se é... Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Imagina o cheiro que deve estar ali. Errou. Ah, Bruno. Pera aí. Olha o Felipe. Ah, se tivesse um copo ali. Não tinha um copo ali. Vou de novo. Não, vai de novo nada. Pera. Errei. Ah! Ah! Aqui! Vem! Qual foi o número do copo? Eu quero chantilly. Eu quero chantilly. Se for outra jogada extra, eu vou embora. Essa é boa. Eles vão ter que passar batom. Me dá aqui a boquinha. Olha só. Primeiro a gente passa no lábio de baixo. Agora faz assim, ó. Primeiro embaixo, né? É, primeiro embaixo. Aqui embaixo. Mas no caso não é no queixo. Tem que usar dez tubos desses pra preencher o lábio do Bruno. Isso. Pronto. Agora manda ele fazer assim, ó. Tá quase. Pera aí, eu tive uma ideia. O que é isso? Tirou tudo. Eu bem me beijei com uma menina. Que coisa linda. Olha ali, mostra ali. Vambora. Dois a um. A gente tem que virar, Bruno. Tá. Tem que tirar o copo. Isso, Léo. Isolou. Nossa, longe. É mais balão, é mais balão. Não, Bruno! Mas eu vou muito longe, eu vou muito perto. Ai! Perdeu! Aham. Nossa, horrível. Não ganhou! Você jogou a bolinha em mim na hora, acabou com a minha carga negativa. Sabe o que que é o melhor? O Gabriel acertou dois, o Bruno acertou dois e nós somos uns inúteis nesse vídeo. Vamos chamar irmãos Bruno e Gabriel. Meu Deus do céu. Rapidinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele vai levantar batalha aqui. A gente vai começar a brincar igual, esquece a bolinha, acertar o furo do Bruno. Dois. Ah, veio fácil. Que que era? Cantar um trecho da música do Kevinho. Olha a esposa. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Dia passado eu estou apaixonado. Coração no peito, solto sem você do lado. Nessa... Uma da Anitta! Uma da Anitta! Uma da Anitta! Vai! Me beija, que hoje eu tô de bobeira. De bobeira! Vai cha 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 cha. Vamos, vamos, vamos! Dois a dois. Quem ganhar vence. Errou! Vai Felipe, vai Felipe. Agora a gente tá ferrado mesmo. Vai, acabou. E vou. Vai. Desuniu, olha. Poder da palca. Nossa, horrível. Horrível. A. Ai, Gabriel. Felipe não acerta nada, Felipe não acerta nada. Pegou os dois! Bateu na trave de dois! Felipe não acerta nada. Vai, Gabs. Vai pra vitória. Vai, Bruno. Confesso que deu um trivilite aqui dentro. Meu Deus. Se for contar quantas foram na trave, eu ganhei. Vai, Felipe. Mais uma. Péssimo! Vai, Bruno. Perde, Bruno. Perde, Bruno. Vai, Neymar. Não é justo! Perdeu, perdeu, perdeu! Acabou. Vai! Viu, Jesus? Confio em mim? Confio. Não, não confio. Não! Não devia ter confiado. Pera, concentração. Oh, Deus. Só fazer cem dessas aqui que eu vou... O que é? Ai, garoto, eu tô muito perto. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Aham. Vai, Gabriel! Solei. Partiu, Bruno. Ih, jogou de qualquer jeito. Acertou. Acabou! É tetra! Pessoal, já vi cara cagão, mas o Felipe não acertou nenhuma e ganhou o jogo. Não, não. Eu acertei todas na trave. Pior eu, que acertei nenhuma e perdi. O Lucas não acertou nenhuma no copo. Nenhuma na trave. Nenhuma quase. Acertei quase na trave. Olha só, ele é o melhor de Big Bang. Bora, acertou o copo número seis. 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 Eita. Esse é só pro Lucas. Não. Naquela câmera lá, pra finalizar o vídeo. Me dei mão. Começando do zero. A tabuada de três. Vai! Vai! Pera aí! Tô sentindo aqui um negócio chamado AVC. Bora! Pera aí! Três vezes um. Três. Três vezes dois. Seis. Três vezes três. Nove. Três vezes quatro. Mas você já tá falando um monte de número, poxa. Três vezes quatro. Doze. Três vezes cinco. Quinze. Três vezes seis. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Três vezes nove. Vinte e um. O Gabriel falou! Vinte e sete, seu animal! Ele pulou o número! Ele pulou o número! Olha só a tabuada, não é assim? Ele me deu a toalha errada! Não fui eu também! Não fui eu! Bota o replay! Foi o Gabriel! Se inscreve no canal dos Irmãos Neto, que vai ter mais desafios e brincadeiras e trollagens aqui. A gente volta em breve. Valeu, galera! Deixa seu like no vídeo! Um beijo! Valeu! Olha e assiste esses vídeos que estão aparecendo a sua! Oi, Felipe! Quem são os campeões? Caraca, tem chantilly no lustre. Vixe!